Um registro importante na área de segurança pública. Fechamos o primeiro trimestre de 2024 com o menor número de homicídios da série histórica. Saímos de 281 homicídios nos primeiros três meses do ano passado para 227 homicídios nos primeiros três meses deste ano. Um número ainda muito elevado, mas a gente registra para mostrar que a nossa política de segurança pública, porque o programa Estado Presente está no caminho certo. O Estado tinha mais de 2 mil homicídios por ano. Agora nós baixamos para menos de mil homicídios por ano. Lógico que não é nenhum dado que nos deixa felizes. E a gente não comemora esse resultado. A gente registra para motivar nossos operadores de segurança pública porque nós estamos no caminho certo com o programa Estado Presente e para dar informação também para a sociedade capixaba que acompanha com muita atenção a área de segurança pública. Vamos continuar trabalhando firmes para a gente poder fazer desse Estado cada vez um Estado com mais segurança e que cultive a paz.